Macho, tô querendo conquistar a Pilar, mas eu não sei como chamar a atenção dela. Mas tu quer mesmo conquistar ela? Queria, mãe. Será que tem algum jeito? Cê sabe, só não tem jeito pra morte. Eu vou lhe ajudar, você vai conquistar ela. Esse aqui é meu amigo Loló. Vai desenrolar um negócio pra gente. E aí, Loló? E aí, papá. Encegado pra sempre? Encegado. Ó lá, a gente tá precisando de um favorzinho seu. Como é que vai ser o esquema aqui? Tem uma menina que é essa daqui, ó. Coisinha massa, né? Foca só no celular, Loló. Você vai precisar assaltar ela. Quando você estiver assaltando ela, quando você pegar o celular, a Tiago vai chegar. Tiago, quando tu chegar, tu pega ele e dá nele mesmo. E pega o celular de volta e dá pra ela. Você vai ser tipo o herói dela. Eu vou ganhar quanto nisso aí, papá? Cinquenta reais, Loló. A dois cinquenta. Alguma vez tu perdeu comigo? E quanto foi que eu ganhei com tu? Relaxa, vai dar tudo certo. O celular, o celular. Não, moço. Pronto, vai lá, vai lá. Vai lá, meu herói. Vai, vai. Moço, por favor, meu celular. Eu tenho um, moço. Leva o celular dela. Boa, boa, boa. Ai, ai, ai. Tá ficando doida, hein? Tá ficando doida, rapaz. Tiago! Oi, seu celular aí. Tiago, você não sabe tratar as pessoas. Olha o que você fez com o menino. Oi, moço. Você tá machucado? Oi, moço. Vou te levar pra um hospital, viu? Por isso que eu não fico com você, mal educado. Não sabe tratar as pessoas. Olha o que você fez com o menino. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Eu tô aqui. Tô aqui. Legenda Adriana Zanotto